Ai que berna tudo é bem, ai que berna se contém Oi vida, oi vida minha, oi flore, eu sinto o flore Se estrada, oi brinda o flore, o primeiro que não sabe é meu Oi vida, oi vida minha, oi flore, eu sinto o flore Se estrada, oi brinda o flore, o primeiro que não sabe é meu Guarda que berna floresta, oi floresta, oi floresta, oi floresta A vida será mais bella, com um bom bom dores, os franeiros Guarda que berna floresta, oi floresta, oi floresta, oi floresta A vida será mais bella, com um bom bom dores, os franeiros